Pessoal, chegamos aqui no galpão das aves de raça pura do Criatório Mendes. Rodrigo, eu vi que você tem muitas vaias aqui. Eu gostaria que você me explicasse um pouquinho de como funciona o sistema aqui para a gente aprender e o pessoal também tem curiosidade de ver como funciona essa criação de aves de raça pura. Então, o que acontece? Essas raças aqui são as raças básicas para todo melhoramento genético que os criadores quiserem fazer no seu plantel. Então, por exemplo, se a pessoa quiser uma ave pesada, uma ave para corte, mas que tem uma produção bacana para poder conseguir multiplicar bem, tem a gigante negra de Jefferson. Se quiser uma ave pesada, que bota bem, bota mais dentro do gigante negro, é o Hampshire. Se quiser uma ave pesada, com característica caipira, uma ave que solta no terreiro, todo mundo fala assim, sabe a caipira? Plymouth Rock barrada. Se quiser uma alta produção de ovos, Hold Isla. Então, a gente tem todas as raças para melhoramento genético para a produção de ovos, para a carne e também aves ornamentais aqui no criatório. Então, foram as raças que a gente iniciou com ela e hoje a gente é praticamente quase nível de queda dessas aves aqui. A gente vende muito para o Brasil inteiro, já atendeu muitos criatórios aí no Brasil afora. Quem está querendo enunciar, facilidade de adquirir é muito mais fácil. É muito mais fácil e a gente trabalha com um preço acessível para poder chegar nas pessoas. E a gente tem também aves ornamentais, Brahma, temos aqui também a Meralcana, que é considerada ornamental, mas também é uma ave que tem uma produção de ovo azul, que está bem interessante. E algumas outras aves vívidas, como Grissendri, como a GLZ e etc. São aves que as várias pessoas adquirem para poder iniciar uma criação, ou para a venda de ovos caipira, ou para aves para abate. E a gente tem todo esse estilo de aves aqui. Dentro do galpão aqui, dentro do seu sistema de produção, qual a ave que se destaca na produção de ovos? E você fala assim, não, pode ter pedido que a gente vai conseguir atender, porque não deixa a desejar. É, assim, aqui no galpão, além dessas aves de raça pura, eu tenho também indigante. A linha de venda do Criatório Neve é indigante, isso é indiscutível. É praticamente quase o dobro do que tudo. Mas aqui indigante, ela produz muito menos, mas a gente tem muitas aves. Eu tenho aqui em torno de 300 matrizes de indigante. O galpão que a gente está, olha só de indigante. Só indigante. E eu tenho aqui uma área de recria de indigante, que está bem do lado aqui. E aqui do outro lado, as aves de raça pura. Então, assim, a que se destaca em produção de ovos, eu tenho aqui a Grissendri, ela é uma ave voltada para corte, que ela tem um peso bacana, mas bota muito. Eu tenho a New Hampshire, bota muito também. Inclusive, ela bota até mais do que a Rod, né, aqui no meu Criatório. Pode ser que em outros locais seja diferente. Mas a Criatória tem uma produção muito bacana também. Ela é um melhoramento da Rod. Então, essas vidas, elas se destacam pela produção de ovos. Tirando a Legórnia, né, que a Legórnia é a rainha dos ovos brancos. Se eu tiver 10 galinhas, você vai ter aproximadamente 10 ovos todos os dias. Desse jeito. Muito bom isso, muito bom. E a estrutura sua aqui é muito simples. As suas baias são, quando é voltada para a produção de ovos férteis, eu vi que você perde a limitação bem menor, quando você vai necessitar de uma situação grande. Tem o tamanho das baias que você usa, a quantidade de aves para cada animal, essas coisas. Então, as baias aqui, Thales, o que que acontece? Eu fiz as baias com 3 metros quadrados, tá? Eu tenho aqui 12 baias com 3 metros quadrados, para a criação de raça pura. A gente pode colocar, no sistema de poedeiras, até 8 aves por metro quadrado. Então, vamos supor, a gente colocaria aqui 24 aves. Mas como é para a produção de ovos férteis, para dar um conforto maior para as aves, eu coloco aqui no máximo, estourando 10 aves. Então, daria aí praticamente 3 metros, 3 contas de uma coisinha, 3 contas de uma coisinha aves por metro quadrado. E aqui a gente tem o comedor, o bebedor. O comedor eu preferi, eu optei por um fixo na parede, né? Como você pode observar. O bebedor, por enquanto, ainda está o depressante, o copo depressante 5 litros. Mas eu vou trocar todos para automático de níper. Então, vai ficar bem fácil. E o ninho, simples, não tem muito segredo. Posteriormente, eu dei a fazer o ninho acoplado ali também, para ser mais prático. E ocupar menos espaço. E um colheirinho para as aves. E aqui a gente está preparando a área externa para elas. É um negócio que eu já, bem muito tempo, já estava tentando fazer. E agora a gente já começou a fazer a área externa para as aves. Então, tomar uma área externa aqui, para elas saírem desse local e tomar sol. Tomar sol. Para desidentizar proteínas, que é importante isso para a ave. Sim, excelente. Então, evita ter doenças. Porque se você fica uma ave muito presa aqui nesse local aqui, pode ocorrer doenças de trato respiratório das aves, só respirando nesse local aqui. É, porque querendo muito, quando o lugar está fechado, ele seca muito, fica muito seco. Porque, por mais que a gente tenha, a gente tem tudo de tela em volta, na altura acima da mureta, a gente cola para longe e tudo mais, ainda assim a quantidade de umidade aqui dentro fica um pouquinho a desejar, porque muitos anos aparecem, respirando muito bem, e fica falta um pouquinho de umidade. Estou vendo aqui que a gente veio do galpão lá dos gigantes, que foi a primeira galpão que você construiu, que você teve a ideia, iniciou realmente, e passou para esse galpão, nossa, é exorbitante o tamanho disso aqui. É, um galpão um pouco maior. Esse galpão aqui, tá, ele era um projeto que eu já queria fazer há muito tempo, mas é difícil, porque você construir um galpão como esse daqui, você tem... Ou você vai fazer devagarzinho, como eu fiz, né, sem muito dinheiro, e vai, né, prolongando o tempo, ou você tem o dinheiro que você faz de uma vez. No meu caso, né, eu até mostrei isso tudo nos vídeos, foi devagarzinho, né, manual mesmo, quando eu pude, às vezes, pegar um apoio, às vezes, de um atrator para poder planear, eu fui... É mesmo, mas a maioria das coisas foi da inchada, do inchadão, na pá, e tirando as árvores, e planeando, e carregando o carrinho de mão e tudo mais. Então, se torna mais moroso, mais complicado. Foi uma luta muito grande, né, eu tive a ajuda aqui do DEBEC, que está sempre com a gente aqui, o Sosvalto, que iniciou aqui com a gente fazendo o galpão, o pedreiro, o que fez ele todo. E eu tive um aporte financeiro, assim, eu fiz um financiamento do Pronaf, para poder me dar um apoio aqui no galpão, mas acaba que não foi tão significativo, porque a gente, quando a gente não tem aqui planejamento, assim, vou fazer dessa forma, com a planta, todo bonitinho, vai fugindo um pouquinho do controle, assim, você inventa uma coisinha aqui, você muda uma coisinha ali, né, você vai, né, um negócio que era de um jeito, você vai até, e acaba que os custos vão se aumentando. Mas esse galpão, ele ajuda muito a gente aqui, se eu não tivesse ele hoje, eu não tinha essas árvores aqui, porque criar as árvores de raça pura, em baias, né, ao chão, sem uma proteção adequada de lona, sem um ambiente adequado, controlado, você pode baixar a lona ali, se tiver muito frio, você pode subir a lona se tiver muito calor, você pode aqui, por exemplo, nesse galpão, posso colocar ventiladores, você pode colocar as pessoas para poder aumentar a unidade, assim, então, vai te dar uma autonomia muito maior para criar e para desenvolver um sistema de bem-estar para as árvores. Exatamente, é esse que é o principal fator de eu ter criado esse galpão, além da limpeza e higienização que fica muito mais fácil para se fazer. Então, a gente tem, da mesma forma que o outro galpão, com o mesmo sistema, a gente tem um corredor, de fora a fora, esse corredor, a pessoa, ela pode passar aqui para ir colhendo os ovos, o ninho, ele não é do lado de fora, como o outro, por tanto de espaço mesmo, mas ele passa colhendo os ovos, bem rápido, bem prático, a água também é da mesma forma, é bem fácil de colocar água aqui, comida da mesma forma e, visualmente, você observar as aves, se tem ave doente, se tem ave que está precisando de algum tratamento, se tem ave que está precisando tirar da baia, questão da cama, se está com uma lotação bacana, se a cama está ruim, se a cama está boa, é bem fácil. Então, toda estrutura, ela pode ser simples, ela pode ser de qualquer forma, não precisa ser uma coisa de luxo, ela só tem que ser prática e funcional para o manejo que a gente for fazer. Então, quanto mais prática a estrutura for, os espaços adequados, densidade de aves, etc., fica mais fácil o manejo, fica mais fácil o seu trabalho e você fica dedicando menos tempo a coisas rotineiras do dia a dia. O negócio tem que ser rápido, fácil e da mesma forma eficiente. Isso é interessantíssimo, isso que facilita o manejo das aves, você pensa com a visualização das aves, por ser um ambiente mais aberto, e sempre com essas técnicas, sempre com tela em volta, você consegue ver diretamente a ave, parar, analisar, a casa, não fica escondida no local 1-1 e evita o maior contato com doenças, que nem deixar no chão batido, no piso batido, com unidade muito alta, que é um dos principais motivos que acontecem essas decorrentes, decorrente de doenças infiratórias e doenças intestinais, porque as aves, a maioria das doenças delas, vão ser respiratórias e intestinais. Praticamente, verme, doenças respiratórias e doenças intestinais. A gente teve essa experiência já de criar as aves no chão batido, principalmente em época que vai começar agora, época de chuva, as aves sentem muito, então você sente junto com as aves aquele ambiente ali. Então, preferencialmente, as aves têm que ter um local seco, um local confortável, um local com a temperatura adequada, não pode ser nem quente demais, não pode ser nem frio demais, para que elas, quando chegar a parte de noite, se inventarem, elas vão se sentir protegidas. Porque uma ave caipira, ela tem uma resistência muito maior, ela pode soltar e esquecer da galinha caipira. Só que uma ave de alta produção, uma ave que agota muito, uma ave que tem uma produção de carne bacana, ela é mais frágil, ela precisa de um cuidado maior, porque ela, por exemplo, te dá um retorno muito melhor. Então, dessa forma, a estrutura, ela manda muito nessa questão. A gente podia pegar algumas aves aqui para ver, mostrar para o pessoal aqui nos vídeos como que é, ver umas aves aqui, e mostrar as características, que é muito interessante. Eu vou pegar, então, começar pegando, a gigante negra de Jessel, porque o Thales e o pai dele são doidos com essa ave, gigante negra de Jessel. Vou pegar um galo aqui, ele é um galo mais avantajado, é um galo mais velho que eu tenho, foi o primeiro que eu comprei, e eu gosto muito dele, porque ele tem um peso muito bacana, é um super galo, ele é bem mansinho, vai pegar e vamos pesar para vocês verem. Então, se você quer ver a gente pesando esse galo, mostrando, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal aqui embaixo, que no próximo vídeo você vai conferir a gente pegando essa ave aí, beleza? Vai ser, vamos lá!